Se o público já se encantou com grandes histórias bíblicas como a saga de Moisés, as conquistas de Josué, a jornada de Jesus e até mesmo os fins dos tempos, agora quem ganha destaque é a origem de toda a humanidade, que será contada em Gênesis, a mais nova superprodução da emissora. A novela escrita por Camilo Pelegrini, Rafaela Castro e Stefani Ribeiro conta com o direção-geral de Edgar Miranda e tem várias fases e centenas de atores numa produção incrível. E o Domingo Espetacular mostrou o cenário deslumbrante das gravações. Detalhes, curiosidades, tudo sobre a novela que promete uma entrega audiovisual impressionante. Acompanhe. Subirei ao trono de Deus e ali me assentarei. O início de tudo. A origem dos conflitos. Essa torre foi ideia nossa, um projeto nosso. A ideia foi... Os mistérios da criação do mundo. Eles estão chegando em todos os lugares como Deus me disse. Para entender o presente, é preciso voltar ao passado. Meu filho nasceu! Vai se chamar Abraão. Gênesis vai responder a perguntas que vão nos ajudar a compreender a nossa realidade. Qual seu nome? Terá. A novela vai mostrar a criação do mundo como nunca se viu na TV. Voltar ao mesmo, é uma grande nação. A história é contada em sete fases. Éden, Dilúvio, Torre de Babel, Ur dos Caldeus, Abraão, Jacó e José. As pessoas acham que tudo começou hoje, né? Cara, e o conflito já existe desde sempre, né? A gente pega a história toda de Adão e Eva, eles como casal, do período pós-queda, pós-pecado, já começa a ter tudo aquilo ali. Já começa a fofoca, já começa a intriga, já começa a vaidade. Está tudo ali. Então, isso de uma maneira é muito boa para a gente entender onde tudo aconteceu. Juliana Boller será Eva. A atriz ajuda a passar ao público uma história universal, principalmente quando o primeiro casal da Terra é expulso do paraíso. A fase que os dois estão plenos no paraíso não precisa nem explicar muito. É justamente isso, a plenitude, num lugar perfeito, onde eles controlam os animais. Não existe dor, nem sofrimento, nada, absolutamente nada de desagradável. Quando há o rompimento com essa relação divina, que eles são obrigados a sair do Éden, tudo muda. Aí é muito a relação do ser humano consigo mesmo e com o outro. O ator Caio Porto vai viver o Adão na novela e aprendeu a olhar o personagem de um jeito nunca antes visto. Esse é o nosso desafio, apesar de estar dentro de um contexto completamente diferente do nosso hoje em dia. Isso também foi um dos nossos grandes desafios. Como é que a gente faz para sair um pouco do entendimento do mundo que a gente tem hoje e entender um pouquinho o universo desses dois personagens, que não tinha nada disso que nós temos hoje. Não precisa apertar tanto. Você é tão delicado. Queria que eu fosse igual a Leoa. Em outra fase, a superprodução vai revelar os mistérios por trás da Arca de Noé. A construção da Arca vai chegar na TV com um realismo que impressiona, graças ao trabalho de profissionais da cenografia e dos efeitos especiais. A gente vai usar a parte real, onde é essa parte central, que é toda a parte do convívio da família, da passagem dos animais. E no fundo vai ser inserida a expansão da Arca. Aí é onde a gente vai colocar os maiores animais, onde vai ter a interação. E você vai dar a grandiosidade na computação grave. Em 2014, alunos da Universidade de Leicester, na Inglaterra, investigaram a possibilidade da Arca de Noé flutuar enquanto transportava dois animais de cada espécie. A conclusão é que a Arca poderia sim carregar 51 milhões de quilos, o equivalente à quantidade de animais na época de Noé. Existem documentos não do passado, mas do presente, de engenheiros especializados em engenharia naval que reproduziram em laboratório com cálculos matemáticos uma Arca, um barco de proporções semelhantes e fizeram cálculos. Se um barco desse existisse hoje, quantos animais, quantas plantas, quanto peso ele conseguiria levar e flutuar? E a resposta foi que a Bíblia está exata. Um barco desse levaria realmente toneladas de animais, de suprimentos, sem nenhuma dificuldade. Devemos lembrar, quando a gente olha todas as narrativas da Bíblia, com um pano de fundo da arqueologia da época, nós vemos que estamos tratando de uma história factual. Ao mostrar a criação do mundo pela visão bíblica, Gênesis vai ajudar a responder perguntas que, desde os primórdios, acompanham a humanidade. De onde viemos? Por que fomos criados? Por que falamos línguas diferentes? Por que o mal existe no mundo? As respostas estarão em Gênesis. A novela também vai revelar o motivo das nossas diferenças entre homem e mulher, raças, costumes, crenças e crendices. Um dos grandes objetivos de toda a equipe que está trabalhando a novela Gênesis é conseguir tocar corações e mentes. Ela não tem por objetivo, é bom enfatizar isso, substituir a leitura da Bíblia, ou ser algo no lugar da Bíblia Sagrada. Pelo contrário, a novela quer estimular as pessoas a lerem a Bíblia, o documento original no qual a novela se baseia. A novela também vai mostrar em detalhes como surgiu a Torre de Babel. A palavra Babel tem origem na língua acadiana, a língua escrita mais antiga do mundo, e significava portal dos deuses. Mas quando essa história passou a ser contada na Bíblia, o significado da palavra mudou. No livro de Gênesis, Babel significa confusão. Isso porque havia uma semelhança no som da palavra Babel nos idiomas acadiano e hebraico. Foi também uma ironia para falar de um lugar em que até a construção daquela torre se falava apenas um idioma. Depois, ninguém mais se entendia no meio de tantas línguas. E essa torre pode representar bem os dias de hoje. Fazendo uma analogia para os dias atuais, nós podemos dizer que estamos revivendo, de certa forma, o fenômeno de Babel. Porque hoje nós vivemos, paradoxalmente, na era das comunicações, das telecomunicações, das redes sociais, e é justamente o tempo em que as pessoas menos se entendem. Mesmo morando todos numa mesma casa. Para contar uma história tão antiga, mais de 250 atores fazem parte do elenco dessa megaprodução. A parte musical será um atrativo de Gênesis. Eu já posso ver... As cenas cantadas vão dar uma dimensão ainda maior do alcance da novela. O desafio maior que a gente tem é colocar a emoção da cena na canção, né? Porque a canção, quando é escrita, é claro, o autor, ele já supõe, já pressupõe que vai haver emoção. Mas quando o ator se apropria daquilo e transforma aquilo em texto de verdade, aí que as coisas começam a acontecer. A história de um dos livros mais importantes da Bíblia vai chegar na TV com uma qualidade de cinema. A gente faz numa novela, né? As pessoas que veem essas chamadas, os teasers, ficam impressionados. Como é que vocês fizeram isso? É a pergunta que eu mais ouço. É um espanto geral. Porque realmente é um padrão, é de uma excelência nunca vista antes. O elenco mergulhou fundo na pesquisa dos personagens. Um grande desafio, sim, você falar sobre isso, sobre a importância de Deus, da relação do homem com o Deus, da relação do homem com a natureza, da relação do homem com a sua família, com os valores básicos que fundamentam uma sociedade. Então, Gênesis fala sobre tudo isso, não é? A partir do momento em que o homem conheceu o limite, até o momento em que ele perdeu o limite, e como é importante o respeito para se atingir o equilíbrio. Nós acompanhamos, em março do ano passado, os bastidores das gravações em Marrocos. Finalmente a gente pegou o ladrão de leite de cabra. As filmagens da Saga de Abraão aconteceram antes da pandemia, na cidade de Wazazat, a 200 quilômetros de Marrakech. As gravações da quinta fase da novela foram feitas em um dos maiores polos cinematográficos do mundo. Câmera e ação! Parece até estranho ver as pessoas sem máscara e sem distanciamento, mas nesse período não havia restrições e nenhum caso de coronavírus na cidade. Gênesis, a nova novela da Record TV, vai levar para o público as imagens e as paisagens deslumbrantes do Marrocos. As gravações aconteceram antes que a epidemia de Covid-19 praticamente parasse o planeta. Março de 2020. Ninguém sabia ao certo o que esperar da pandemia do coronavírus no mundo. Na África, Marrocos também sofre as complicações da doença. O governo do país decide fechar os aeroportos durante o período em que a equipe da Record TV estava lá para gravar Gênesis. Com os trabalhos paralisados, a emissora fretou um avião para trazer de volta ao Brasil cerca de 70 profissionais, entre atores, diretores e técnicos. O retorno da equipe de Gênesis e outros 120 brasileiros foi mostrado aqui no Domingo Espetacular. Mas antes disso, durante 10 dias, as filmagens aconteceram dentro de um rigoroso planejamento. Sabe aqueles momentos tão grandiosos que a gente não consegue dar conta deles? Então é isso que está acontecendo, essa paisagem que a gente está vendo aqui. É um cenário vivo, uma coisa que até assusta de tanta beleza. Está sendo incrível, está sendo uma experiência incrível. Vai ser uma memória assim para o resto da vida. Quarzazate vem do árabe e significa sem barulho. Por isso é chamada de cidade silenciosa. 70 mil pessoas moram aqui, mas na maior parte do dia é assim. Pouca gente nas ruas e o silêncio de uma cidade construída no meio do deserto. Um silêncio que é interrompido por trás das paisagens deslumbrantes onde acontecem as gravações. Para onde se olha, a gente tem a sensação de estar dentro de um filme de época. Por isso, Arzazate é considerada a Hollywood da África. É também a porta de entrada para o maior deserto quente do planeta. A cidade fica no sul de Marrocos, a 200 quilômetros de Marrakech. O nascer do sol é o momento mais inspirador para a equipe. Eu estou muito impactada e muito emocionada e muito feliz, né? Esse lugar aqui é muito bonito, então é muito inspirador. E é com essa luz 100% natural que as cenas são gravadas. A Camila Rodrigues, o Ângelo Paslemi e a Branca Messina já estão posicionados para a cena que vai começar em instantes. Mas ainda é preciso fazer alguns ajustes. Essa câmera aqui ao fundo, por exemplo, está sendo ajustada, um último teste. E aqui ao fundo a grua, também que está passando por um último teste, que vai participar dessa cena. É que se você olhar para trás, não tem croma aqui. Não tem aquelas coisas verdes que a gente está acostumado a ver, fingindo que a gente está no lugar. Não, aqui a gente está no lugar de verdade. As cenas da trajetória de Abraão, considerado o patriarca da nação de Israel, mostram o sofrimento natural de quem enfrentou anos de caminhada pelo deserto. Chegamos em cada ano. A gente olha sempre a esse universo, nos remete de alguma maneira a algum período atemporal, lá atrás. Essa história, a gente é tomada pela energia dessa história que aconteceu há 5 mil anos atrás. Então é muito vibrante. Vamos embora. A ambientação, né? Acho que você está aqui na vivência, você está realmente no local, praticamente, onde acontece o calor, a dificuldade. O ambiente, ele te transforma e te leva para aquela época, né? Você está aqui, você não precisa praticamente interpretar. Você está aqui, você está sofrendo, você está no calor, você está na dificuldade do chão, desse clima árido, seco pra caramba. A boca seca, você não precisa fazer nada, você já está no lugar, né? Acho que isso que também facilita muito pra gente. Quem é que está chorando aqui, cimento? Eu não entendo muito pra pra gente, não tem ideia de fogo. Eu sou um pouco de areia com o que eu não me zoio. A mega produção conta com figurinos inéditos confeccionados exclusivamente para a novela. Um trabalho intenso de pesquisa. Nós temos dois pesquisadores, um antropólogo, inclusive, são dois doutores, que nos dão toda essa orientação e nos dão o embasamento pra gente seguir com o caminho. Nos antiquários, nós achávamos, por exemplo, as joias de famílias beriberi do deserto, que são impregnadas de verdade. E isso dá, no figurino, a certeza que a gente está trabalhando com a verdade. Olha isso. Olha esse adereço na cabeça, que coisa linda, né? São mais de 250 atores de diferentes gerações. Porque aqui é uma torre de Babel. São várias línguas e a gente tenta, ao máximo, se comunicar a eles, muito, assim, solícitos conosco, muito carinhosos. Isso é muito legal. E num lugar que está acostumado a esse tipo de trabalho. Então, os figurantes aqui são figurantes profissionais. Olha, eu não sabia que eu estava envolvido numa produção tão grande. Eu nunca tinha participado de uma produção tão grande, envolvendo tantas pessoas, tantos profissionais, mudança de país, deslocamentos grandes. Cenas de ação também estarão presentes na trama. O ator Ângelo Paz Leme vai interpretar o Terá, pai de Abraão. Muita pedra. Até estou usando uma palmilha aqui pra facilitar um pouco o solado. Mas foi bom. A cena é legal. A primeira cena de ação do personagem. E onde ele mostra a habilidade dele física, enfim. Na intenção de salvar as mulheres. Nesse momento, a equipe está se preparando pra gravar uma cena que envolve um dublê do personagem do Emílio Orciolo Neto. Ele vai cair numa armadilha, ele vai ficar de cabeça pra baixo. Aqui, ó. E aí é preciso todo um aparato de segurança. Pra que nenhum dublê, nenhum ator se machuque, hein? Envolve uma equipe muito grande de profissionais pra que tudo dê certo. Vamos ver. Eles estão amarrando a perna do dublê, que no caso, ele é o meu dublê, que vou ser eu que vou fazer ali depois. Então, ele vai passar por ali, a corda puxa e ele fica de cabeça pra baixo. Alô! No Brasil, as gravações só foram retomadas em outubro do ano passado. Nos estúdios do Rio de Janeiro, uma nova realidade se firmou com os protocolos de segurança sanitária de prevenção ao coronavírus. Uma infectologista passou a supervisionar tudo o que acontece no set. Até as roupas recebem um tratamento especial. A gente sai e volta pra um ambiente completamente modificado pelas circunstâncias que a gente tá vivendo. Mas, buscando o máximo de cuidado. Atenção, pra mãos! Ok? Com a segurança em dia, chegou o momento de pôr em prática tudo o que os atores aprenderam no workshop com dublês. Tudo para reviver os confrontos que marcaram a história da humanidade. A coreografia nos gestos e o manuseio das espadas dão realismo às lutas, como no episódio que mostra a invasão dos amoritas à cidade de Ur. E essa preparação é bastante intensa, né? É basicamente um balé que a gente faz e a gente tem feito, tá gravando aí, é bastante exaustivo, mas eu sei que o resultado final vai ficar bem legal. O ator Felipe Roque será o rei de Ur na antiga Mesopotâmia e vai passar por três fases de idades diferentes. Ele também vai guerrear muito nas batalhas. Deu pra trabalhar bastante a psique do personagem, que é um rei, né? É um Mad King, é um rei louco, assim, acho que vocês vão adorar. Seja em Marrocos ou nos estúdios em Vargem Grande, no Rio, tudo foi feito para encantar o público. E Noé fez a arca exatamente da maneira que eu o instruí. Histórias fascinantes, com muita emoção, profissionais talentosos, uma belíssima fotografia e trilha sonora inovadora. Ação, sofrimento, esperança. Não temas, eu sou contigo. Superação. E fé. Obrigado, senhor. Com certeza a novela vai fazer você parar no tempo e acompanhar os conflitos e as revelações que marcaram a criação. Eu vou dar origem a uma grande nação. A partir do dia 19 de janeiro, Gênesis entra no lugar de amor sem igual. É a chance de acompanhar na TV uma superprodução que parece cinema e que vai trazer respostas sobre a história da humanidade. O livro de Gênesis é um livro bem especial, porque a gente fala da criação e a gente vai até a história de José do Egito. A gente precisa entender os motivos que a gente chegou até hoje e isso em Gênesis você vai entender. A gente precisa descobrir e aí. A gente precisa entender. Obrigado.